Olha, agora pela manhã, um surfista ficou preso numa rede de pesca. Veja que perigo, viu? Isso aconteceu na Praia de Atalaia. Acompanhe. ... surfista, banhistas, aqui ó, os pescadores colocando aqui rede, colocando em risco aqui ó, a vida dos banhistas, todo mundo indignado aqui ó, banhista, surfista, e eles aqui colocando uma rede enorme. Teve um surfista que se enrolou na rede, quase morria, e todo mundo aqui ó, revoltado com essa situação, sem respeito, né, que eles têm, que deveria estar fazendo a pesca dele em alto mar. Fica aqui o relato, pra gente poder fazer essa denúncia, e que as autoridades estão em providências aí de colocar uma placa e ter fiscalização em relação a esse absurdo aí. São vidas que estão em jogo. Olha, isso é muito grave, viu? Existe uma proibição, de fato, sobre a utilização de rede feiticeiras nessa região aí, e a Capitania dos Portos disse que só vai se manifestar hoje à tarde. Amanhã a gente traz informações pra você. O fato é que você que gosta de pegar onda, você que tem filho e gosta de ir pra praia, muito cuidado, porque essas redes, de fato, acabam trazendo aí muitas tragédias. Eu conheço várias, vários amigos já morreram por conta disso, tá bom?